O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas sete letras do alfabeto. As regras para escrever os números romanos são Não existe símbolo correspondente ao zero. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até três vezes e seus valores são adicionados. Por exemplo, xxx é igual a 30. Você soma 10 mais 10 mais 10. Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Por exemplo, xx. O i vale 1. O x vale 10. Só que como o i está à esquerda do x, você subtrai 10 menos 1. Então, xx é igual a 9. Uma letra posta à direita de outra de maior valor indica a adição dos respectivos valores. Por exemplo, x, i. Novamente, o x vale 10 e o i vale 1. Só que agora, como o i está à direita do x, você soma 10 mais 1 é igual a 11. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano da sua fundação. m, c, d, l, x, i, x. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Bom, veja só. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descobrir quanto é que vale esse número que está escrito com o algarismo romano. Como o m está sozinho, ele vale 1.000. Então, o m está sozinho. Tem esse grupo c, d. Nesse grupo c, d, o c vale 100 e o d vale 500. Só que como o c está à esquerda do d, você subtrai. 500 menos 100 vai dar 400. Então, aqui a gente soma 1.000 mais 400. Esse grupo Lx, o L vale 50 e o x vale 10. Só que como o x está à direita do L, você soma 50 mais 10, que vai dar 60. E o último grupo, ix, o i vale 1 e o x vale 10. Só que como o i está à esquerda do x, você subtrai. 10 menos 1, que vai dar 9. Então, somando aqui, 1.000 mais 400 mais 60 mais 9, quer dizer que essa cidade foi fundada em 1.469. Quantos anos vai comemorar em 2050? Então, aqui é só subtrair. 2.050 menos 1.469. 9 para 10, falta 1, vem 1. 1 mais 6, 7. 7 para 15, falta 8, vem 1. 1 mais 4, 5. 5 para 10, 5, vem 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 2, dá 0. Então, aqui a resposta vai ser a letra D. Ok? 581. 5 para 10, 5 para 11, 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 6 para 11, 6 para 11, 6 para 11, 7 para 11, 8 para 11, 7 para 11, 7 para 11, 9 para 11, 8 para 11, 9 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 para 12, 9 para 12, 9 para 11, 9 para 12, 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 9 para 13, 9 para 12, 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 9 O que é isso?